Agora vamos para aquele quadro que a galera gosta muito, que eu sei que o Balweb já foi até citado nesse quadro, ele reclamou lá depois. Qual que? De 1 a 10. É aqui, mas é o escondido. De 1 a 10 escondido. Meu, você reclamou? Não tem como não saber, mano. Apareceu o Balweb e ele ficou acho que em primeiro ou segundo, foi do de um Gui. Terceiro, terceiro. Mano, nós tiramos uma onda com ele. Porra, amigo, amigo nós vamos mais do que quem nós não conhece. É, mano. E aí eu que cascou o bico, eu digo, vai tá aí. Eu vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes. Não era pelo bagulho, é por outros motivos. Ei, Balweb. Vamos aí, vamos aí. Bagulado, né? Não. Então, galera, para você que não conhece esse quadro, a gente vai fazer um top 10 de MCs. Só que eles não sabem quais são os MCs que eu vou propor a eles. E eles têm que colocar o MC numa posição ali do top 10, sendo que eles não vão poder trocar depois. E a gente não sabe quem tá na lista. Exato. Mas ela viu todos antes. Vamos lá. Escolha um número. Escolhe você primeiro o número. Mota. Sete. Número sete. Caralho barulhos. Sete, sete, sete. Sete barulhos. Vamos ver que é o babaca. Sofia. Qual posição a Sofia estaria no top 10 de vocês? Eu lanço ela no oito. Oito. Pô, mano. Compra a barra. Pior que eu pensei no outro também na Allem 7,8. A Sofia, ela tem potencial para ser uma das freestyleras, mas sim, isso aqui tem, tá ligado? Ela precisa de mais constância mesmo. É legal. Um ponto da Sofia. Ela tem o freestyle mais limpo. Tipo, se você comparar com dentre todos os MCs, ela é um dos freestylers mais limpos que tem. É, o freestyle é limpo mesmo. E ela tá se esforçando pra mim pra demorar mais ainda isso. É a punch final. Pra mim o que falta não é só isso aí também não. Falta o que ela sempre fala. Ela fala, ai, tô um pouco me fodendo a rima dela, né? Falta ela ligar o foda-se um pouco. É verdade. Ela não liga o foda-se. Tipo, a primeira baladinha ali que toma, ela fica meio tipo, ela fica pata a plateia, ela fica tipo, ela, 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 como é que é o nome quando a pessoa fica coada? Ela sente. Ela sente muito o bagulho. E eu já falei muito desse, Safita, pra ela da questão da punch. Ela tem que ser mais fria. Eu jogo a linha muito aí. Então, Sofia ficou no 8. Mal é meu número... 3. Número 3. Nada mais, nada menos que... Naui. Nauizeira. Mano, eu vou me abster de opinar porque eu sou um paga-pau do carai do Naui. Eu vou colocar ele no 7 porque, tipo assim, eu acho que ele tem um freestyle muito único, muito diferente. Aham. Ele faz um bagulho muito da hora, ele é muito criativo, tem uma presença, uma coisa da Mas sabe porque o problema é que a gente não sabe quem vem depois. Não, mas calma. Calma. Um tá muito suave, um tá médio e o outro tá se morrendo. O 7, eu vou colocar no 7 por quê? Porque no caráter de competição do todo, que vai ter, acho que outros caras que ganham muita coisa, eu não vejo ele ganhando tanta coisa atualmente. Ele é o cara do freestyle, mano. Sim. Tá ligado? É verdade, isso é foda mesmo. Eu coloquei ele no 7, mano. Eu já falei isso pro Nauizeira. Talvez ele não seja tão competitivo. Ele não é tanto de batalha, ele é de freestyle. Não, acho que também faz sentido no 7. Eu colocaria ele num 5 ou 6. Mas na Wii, melhor flow da história das batalhas? Não. Ah não, na Wii é mais. Não, na Wii é mais. Então é Nauizeira que chega. Lenda, histórico, histórico. Vai ficar no 7? Vai. Pela questão da competitividade. Monstro do museu. Tamo junto na Wii. A Luado, um número por favor. 9. Número 9 para a Luado. É meio otário. Dupré. Ai. Enelie Dupré. Enelie. Dupré, eu vou ser em sexto. 5. Não esquece que eu sou o NL. É, eu acho que eu coloco o NL Dupré em quinto também, mano. Ele usou um ganho? Não. Só deixando a minha opinião. Não vai que eu convenço vocês. Pera aí. Argumente. Argumente. Eu colocaria ele em sexto lugar. Porque tipo assim. O Dupré rima muito, mas eu acho ele muito inconstante. Ou ele é 8 ou 80. Ou ele chega, bagaça todo mundo e ganha. Ou ele toma 2 a 0 na meia fase. Saquei. Mas eu... É. Ele é 6 ou 60. Mas mesmo assim. Aí você colocaria ele no meio termo. Ou 6 ou 5. E aí? Eu colocaria no 5, mano. Mas tava mesmo usando esse argumento. Se dois querem, vai pro 5. Vai pro 5. Porque quando ele tá no dia de ganhar, mano, ele ganha de uma forma muito absurda. É, ganha. Quando ele tá no dia de perder, ele só perde. É. É isso. Ele perde com um pigas. Mota, um número. 1. Número 1 para Mota. Não vou deixar um por último, que esse daí já surpreendeu os ilusões. Devilzinha. Pô, Devilzinha, mano. Aí eu colocaria em sexto. Ela vai no 6. Dos 6. Vocês foram certeiros aí. Pô, eu colocaria a Devilzinha mais alta se põe, mano. Mano, eu acho que se você contar só o desempenho da BDA, sim. Não, não. Tô falando no geral, assim. Porque a Devilzinha rima. A Devilzinha rima pra caralho. É, ela rima, mas eu não acho ela melhor que o Dupree. Eu também não acho. No dia bom, Devilzinha coloca a Devilzinha, a frente do Dupree no dia bom, Dupree ganha. Mas da última vez que eles batalharam, o Dupree não perdeu com ela. Mas o Dupree tava num dia bom e ela também. É, eu acho que o Dupree tava num dia normal e ela tava no dia normal, mano. Tô colocando ela no sexto. Sexto. É isso. Então Devilzinha... Sexto lugar. Sexto lugar. Sexto lugar. Sexto lugar. Que isso, mano. Sexto lugar. É... Awebe, o número, por favor. Cinco. Número cinco para Bruno Bawebe. Ai, meu Deus. Refel. Ai, meu Deus. Refel. Refel. Colocarei em décimo, tá parado. Igrex. Também. Pô, ele tá voltando pelo André pra Lima, ele tá começando a voltar. Aí quando ele voltar, ele sobe de posição, certo? É, não, não. Eu não tô negando o que ele tá falando. Refel. Eu te amo. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Tô dando um ponto, tô dando um ponto. É, mas você tem que voltar a ganhar as batalhas. É, eu tô paragem. Eu te amo. Eu sou seu freguês. É foda. Eu sou freguês desse cara. Então pode me colocar em décima primeira. Refel, décimo lugar. Outro parceiro também. Sala. Não, mas eu sou freguês do Fé. Quem escolhe agora? É ele, o Aluado. 10. Número 10 para Aluado. Vamos ver o parasita aqui. Deixamos só os par. Magrão. Tá magrão, boa. Bravo. Big Magro. Cara... Não vamos falar disso. A felicidade de uma UF. Se fosse pelo desempenho na BDA, é igual. Não. Mas no geral, ele fez os bagulhos da hora. Qual? Não, pai. FMS, ele fez os bagulhos cabulosos. Aquela rima da raparica. Eu lancei ele em terceiro, porque eu acho que pode vir mais dois satanás aí. É verdade. Eu lancei ele em terceiro. Eu acho que o Big Magro vai em terceiro mesmo. Terceiro. Qual o número? É você, cara. É você. Número 2 para a bota. Cesar. Ele sim. Aí, viu? Aí. O Cesar vai em décimo segundo. Eu sou o preguês do Refel, e o Cesar... E aí, Cesar, valeu o quê? Rima muito, mano. Até 2024, certo? Vai para a lona aí. Atualmente, o Cesar está aí novo. Não, não, não. Cesar, põe ele primeiro. Pode pôr ele primeiro. Garantir, né? É. Mas assim, se vier o bode... Eu colocaria o Cesar em segundo. Sério? Mas, mano, aí se vem aí depois... Ah, com o dente. Tá ligado? Porque, para mim, o Big Magro é mais... Eu também acho, mas eu não sei se o Big Magro está aí. Mas se o Big Magro estiver aí... Vai estar em segundo. Ah, tudo bem, mano. É tipo, eu acho o Big Magro mais pá do que o Cesar para colocar aí primeiro. Só que se ele estiver aí... Aí ele não sai de novo. Aí ele não sai de novo. Aí ele não sai de novo. Aí a gente volta para outra, tá a Elixir e muda ele. É. Deixa aí, ó. Fixado. Nós achamos o Big Magro, caso ele apareça aí. Aqui, ó, para vocês. Vamos lá! Número bom M. 6. 6. O que manda é nóis? O jogo é nóis. Big as well as a winit! Winit! Pior que agora ficou foda, porque... Porque pode vir... Vai vir dois juquinhos da ZL. Eu colocaria o Winit em quarto. Tranquilamente. Em quarto lugar. Então, honestamente, eu não colocaria em quarto. Pass. Eu não colocaria em ano também. Agora é que fica interessante, irmão. Então vai em quarto. porque sobrou o segundo lugar ou não entendeu e aí aloado o segundo melhor o segundo pior é número 4 noventa a mãe não sabe quem tá ali não sabe quem tá ali caralho que boquete do cara é esse jogo é muito bom viado vocês assistiram do Zulu o último que apareceu ele deixou o primeiro lugar é o 9 é o 9 é o noventa 9 nada por causa de ó vamos lá é ele que colocou nessa boca não sei essa posição dele mas não gosta de funcionar noventa então vai para o 9 é é o 9 do ouro é os dedos da hora vai ser eu postando depois o top 10 do jogo não vai ter mostrado o vídeo e o oitavo lugar 8 do número 8 que vai ficar em segundo lugar é que o velho a foto é que na Bahia concorda vamos lá que o jogo era ela se ele caiu o qual é o que se acha que eu não sei o que eu quero que eu ia colocar o 90 no lugar do hiriti a trabalhar todo o restante para trás pouco no caso o doprei seria a 6ª e o 7ª no número 8º sofia não me responde sobre o de 4º do o de 5º eu não vou fazer o que eu vou fazer o trabalho do país eu só vou daria será que vai ficar assim de boa é isso aí é isso é bom que vamos lá para essa aí é o top 10 do jurado é a maré achou que ela deitar na curva? Quem deitou foi vocês, cara.